Salve rapaziada, começando mais um videozão e hoje chegou finalmente a última peça que vamos instalar na nossa Hornet 110. Mano, essa peça vocês pediram muito, então esse projeto, além de eu fazer coisas que eu queria para mim, eu também estou ouvindo vocês. Então por isso que é importante você deixar o seu comentário. E você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixe seu like também para fortalecer. Nosso canal aqui solta vídeo apenas uma vez por semana, então é muito importante você se inscrever e ativar a notificação. Então se inscreva e acompanhe o andamento desse projeto da Hornet 110. Galera, então está aqui a última peça para finalizar o nosso projeto. A moto ainda está toda suja, assim que finalizar o projeto a gente vai dar uma geral nela, vai lavar tudo certinho. Mas mano, a moto está ficando linda, perfeita, do jeitinho que eu pensei. Na verdade algumas peças aí eu nem pensei que eu iria colocar, é porque o projeto quando a gente vai fazendo, no momento que você coloca uma peça, você já dá assim uns dois passinhos para trás, já vê o que encaixa melhor, o que não fica. Muita coisa eu pensei, muita coisa veio na hora e muita coisa veio nos comentários que vocês deixaram aí para nós. Então o que acontece galera, como eu mexi no motor, a gente preparou o motor dela, aumentamos a cilindrada dela, a gente vai precisar de fazer um top speed, ver como é que vai ficar. Então para isso eu precisei de modificar esse painel, porque ele marca 100, porém ele, tipo assim, deve dar uns 120 até aqui. Então para a gente saber certinho qual vai ser a velocidade média dela, eu vou precisar de colocar esse novo painel. E também é um painel que eu acho muito da hora, mano, porque eu acho esse painel muito simples. A Pop é uma moto bem simples, a Honda fez para economizar mesmo, porém a nossa aqui não é nada simples. A nossa está até demais, né mano, olha, pensa que coisa, hein, rodapé de galinha, escapamento de hornet, você é louco. Está muito chique essa moto, partida elétrica, é partida galera. Ficou top, viu mano, ficou muito da hora a partida, é um sonho realizado mesmo. Eu acho que moto de pedal, mano, é como se fosse ligar os carros à manivela, entendeu? Acho que esse bagulho de pedal, a Honda não tinha nem que fazer isso mais não, é partida elétrica, mano. Nós já estamos em 2022, parece que as motos estão paradas lá no tempo, lá em 1900. Então vamos lá, rapaziada, vamos tirar aqui para vocês verem o painel completinho, todas as peças que vêm. Galera, então vamos lá, ó, isso aqui já é uma parte do painel já, um suporte que já vem junto com o painel. Aqui também vem mais suportezinho aqui, da hora. Aqui está o painel e aqui veio também mais algumas peças aqui, galera. Vamos falar um pouco sobre elas aqui, ó, vamos lá, vamos tirar tudo daqui. E mano, esse painel aqui, eu fiz uma parceria com a Street Fighter, vou estar deixando aqui na descrição o Instagram deles, vou estar deixando também o telefone de WhatsApp para quem quiser comprar esse painel aqui, mano. Não só esse, como qualquer outro, eles têm vários painelos. Falou em painel digital Street Fighter, todo mundo já conhece. Então eu vou estar deixando na descrição aqui, mano, é top, é qualidade, super recomendo, de verdade mesmo. Isso aqui, ó, era um sonho de ter. Eu só não tinha a moto, só não tinha um projeto ainda da hora para colocar. O painel é perfeito demais, mano, os caras manjam muito, velho. Olha que coisa, mano. Olha que painel top, mano. Eu escolhi esse painel aqui. Eles me deram cinco opções lá, eu escolhi esse aqui por parecer mais com o painel original Honda. Eu acho que esse painel aqui, o modelo dele é o estilo CB. Ele parece muito com o da 160, com o da Bross, então ele parece muito com os painéis da Honda. Então, mano, se você quiser fazer uma montadinha aí e não quiser um painel muito colorido, porque eles têm também os painéis coloridos, para quem gosta, peguei o mais básico. Então, mano, esse painel é perfeito. Então, muita gente pensa assim, ah, você vai modificar o painel, você vai estragar a moto, você vai, né, vai estragar a moto, vai ficar feia. Não, mano, esse painel é a melhoria. Inclusive, eu acho que a Honda já deveria adotar os painéis digitais em todas as motos. Eu acredito que no futuro vai ser assim, né, esses painéis analógicos aí que a gente tem, esses painéis aí é muito feio. Então, eu acho que já deveria adotar. Mas a Street Fighter saiu na frente e, mano, muito top. Gostei de verdade mesmo. É um painel que é um sonho. Então, o que ele veio? Ele veio com esse acabamento aqui, né? Acredito que ele vai entrar aqui e vai ficar dessa forma. Daqui a pouco a gente vai colocar ali para ver como é que vai ficar. Vem um manual também, te explicando aqui as funções do painel, que é bem da hora, mano. Isso aqui que os caras fazem é muito top. Um trabalho diferenciado mesmo, de verdade. Então, vai ter algumas instruções aqui, tá? A instalação dele, eu acredito que vai ser fácil. Ele vem com isso aqui também. Mano, eu acho que o mais da hora, essa peça aqui também, é revolucionária essa peça aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Está até embalado até agora. Mano, essa peça aqui é muito louca. O que é isso aqui, ó? Isso aqui, essa peça aqui, ela é muito vendida, não só para quem tem o painel Street Fighter. Para a galera que também coloca um painel Honda, está fazendo uma montadinha aí. Você precisa de fazer o velocímetro que marca a cabo virar digital. Essa aqui é a peça, mano. Olha o que os caras criou. Vem até chimbrado aqui o nome deles, ó. Street Fighter. Olha a peça que os caras criou, mano. Incrível. Você vai conectar o fio aqui, vai colocar o cabo do velocímetro. E o que era cabo, vai se tornar digital aqui dentro. Mano, bagulho muito louco, chique, revolucionário, mano. Eu torço muito para a galera que faz a revolução. Eu sou da galera que gosta da modificação. Eu gosto da galera que traz o novo. Os caras que copiam, mano, eu não acho legal, não. Se você tem uma ideia, mano, bota o bagulho em prática, certo? Principalmente se for diferente. Não fica copiando. Faz o bagulho diferenciado. Igual Street Fighter, que os caras já é velho no ramo, né, mano? Então, todo mundo conhece. Esse suportezinho aqui, a gente vai ver para que serve. E esse bagulho aqui, mano. Um sensor de marcha. Muito louco, mano. Então, ela vai marcar a marcha. Então, um bagulho muito da hora, né, velho? Esse sensorzinho aqui que os caras criou. Mano, os caras são gênios, velho. Os caras são gênios. A Honda pira. E olha para você ver. Olha o projeto que a gente montou nessa moto aqui. Envolveu várias pessoas, né? Vou colocar aí só a gente... Mano, no final do projeto, eu vou falar de todo mundo que contribuiu para esse projeto aqui. Então, a gente juntou ali, galera ali, os revolucionários ali principais aí do YouTube e fizemos uma modificação simples que não ficou muito cara. Também vou fazer um vídeo falando também sobre o quanto eu gastei com ela, né? Vai ser um vídeo que eu vou fazer depois dela pronta. E, mano, ficou uma moto que poderia sair da Honda, entendeu? Não ficou modificações exageradas, né? Eu achei que ficou bem legal, mas o painel vai vir para completar toda essa equipe aqui que eu usei para poder montar essa moto, certo? A gente vai lançar um outro projeto. Vou lançar um outro projeto, né? Não sei ainda qual moto que vai ser, mas já estou correndo atrás. Em breve vou estar anunciando aí para vocês. Mas vamos sobre o painel. Esse painel aqui, ó, que eu achei da hora dele. Por que eu escolhi esse modelo aqui? Igual eu falei para vocês. Ele parece muito com os modelos da Honda. E o formato dele, mano, é o mesmo formato aqui do painel original da Pop. Então, mano, eu acho que vai... Olha isso, cara. Vai ficar da hora demais, mano. Vou encaixar ele certinho aqui. Vou fazer uma adaptação perfeitinha aqui. Mas eu acho que nem gasta muita adaptação. Mas, mais ou menos aqui, só para vocês verem como que vai ficar a visão da... Nossa! Imagina, Samara, que você ligar a chave e acender tudo aqui. Que, inclusive, a gente tem que mudar também a chave, né? Porque como ela é ali, aí vocês estão ligados, né? Eu vou achar um lugarzinho perfeitinho para a gente poder colocar a chave. Eu já vi que a galera coloca aqui, ó, no meio. Já vi alguns vídeos aí que o próprio pessoal da Street Fighter me mandou. Então, eu vi gente que coloca aqui no meio. Eu vou achar um local diferente. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu quero um bagulho diferente. Então, esse painel vai encaixar perfeito. Não vai ficar extravagante. Inclusive, tem alguns painéis desse aqui, da Street Fighter, que ele muda de cor. Você vai apertando o botão aqui, o painel ele é azul, ele vira vermelho, ele vira roxo. Vai virando várias cores. Eu escolhi esse aqui porque era o mais simples, galera. Como a moto está muito cheia de coisas, se eu colocasse colorido ali, eu acho que não ia ficar legal no meu ponto de vista. Mas, é top também. Só que nesse projeto eu ainda não quis um painel colorido. Então, galera, olha aí, ó. Perfeito é uma empresa, assim, que é a maior empresa do Brasil, eu acho, né? De painel digital, se não for a única, né? Então, é uma empresa muito séria. Os caras entregam tudo certinho, mano. Muito da hora. Queria agradecer aí todo o pessoal da Street Fighter por essa parceria. Queria agradecer todo o pessoal da Street Fighter. Muito obrigado por essa parceria. De verdade, de coração mesmo. Sou fã de vocês. São revolucionários. Mais um empreendedor revolucionário aí no Brasil. Que é isso que a gente precisa. Brasileiro é criativo. E vamos botar a criatividade aí pra funcionar. Então, eu vou fazer toda a instalação. Vou fazer mais um vídeo. Não dá pra fazer tudo num vídeo só, porque senão fica muito pincelado, muito mais ou menos. Eu precisava de mostrar todos os detalhes ali do painel. E agora a gente vai fazer a instalação. Então, talvez isso vai render uns dois vídeos, talvez. Porque tem muito detalhezinho ali. Que eu vou querer modificar alguma coisa. Talvez eu vou querer fazer alguma coisa diferente do que você já viu sobre o painel Street Fighter. Vou tentar trazer algo diferente pra vocês ali. Não sei o que vai ser. Vamos ver no andamento. Então, eu vou ligar tudo certinho, mano. E trazer um videozão top pra vocês. Certo? Aguarde aí que daqui a pouco o painelzão tá funcionando. Moto Caryscaps, o canal que estrala mesmo. Tamo junto. Valeu é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.